Então, agora aqui a gente vai iniciar a segunda parte da nossa flâmula de raposa. Então, dando continuidade aqui à segunda parte, nós vamos começar a fazer a próxima carreira aqui da seguinte forma. Vou fazer um pontinho pra subir, vou virar o meu trabalho aqui e vou fazer nove pontos baixos. Vou fazer aqui a minha troca de cor para o branco. E vou fazer aqui nove pontos baixos no branco. E vou fazer aqui. Vou dar uma puxadinha no cinza aqui. E aqui eu vou trocar para o rosa. Vou fazer aqui quatro pontos baixos no rosa e vou levar junto comigo aqui o cinza e o branco. Vou fazer a troca de cor aqui para o branco. Então, deixa eu separar aqui os dois fios. E vou fazer aqui no branco nove pontos baixos. Dá uma puxadinha no cinza. Vê se tá tudo ok. Agora, eu vou fazer aqui no cinza nove pontos baixos. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer um pontinho. Vou fazer um pontinho. Vou virar o trabalho aqui. E vou fazer aqui dez pontos baixos no cinza. E vou fazer aqui no cinza. E vou fazer aqui no cinza. E vou fazer aqui no cinza. Vou fazer aqui no cinza. Vou fazer a troca de cor aqui para o branco. Vou fazer oito pontos baixos no branco. E vou fazer aqui no cinza. aqui para esconder bem. E agora, eu vou fazer aqui no rosa. E o rosa, eu vou levar os dois juntos. Vou fazer aqui no rosa. Vou fazer quatro pontos baixos. Vou fazer a troca de cor aqui novamente. Vou passar para o branco. e vou fazer oito pontos baixos. E vou fazer aqui oito pontos baixos. Vou mudar aqui para o cinza. Vou mudar aqui para o cinza. e vou fazer dez pontos baixos no cinza. E vou fazer dez pontos baixos no cinza. faço um ponto, viro... Vou começar aqui nessa carreira com oito pontos baixos cinza. Vou fazer a minha troca de cor com o branco, fazendo dez pontos baixos no branco. E vou fazer um ponto baixo no branco. E vou fazer oito pontos baixos no branco. E vou fazer um ponto baixo. E vou fazer oito pontos baixos no branco. Fiz dez pontos baixos no branco, vou dar uma puxadinha no cinza aqui, ver se escondeu. Agora, eu vou trocar aqui para o rosa. Vou fazer aqui quatro pontos baixos no rosa. Vou fazer a troca de cor para o branco. E vou fazer aqui dez pontos baixos no branco. Vou fazer a troca de cor para o cinza. E vou fazer oito pontos baixos do cinza. Faço um ponto para subir. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer nove pontos baixos no cinza. Vou fazer a troca de cor para o branco. E vou pegar aqui do branco oito pontos baixos. Vou fazer a troca de cor para o rosa. Vou pegar aqui seis pontos baixos do rosa. Vou fazer a troca de cor aqui para o branco. E vou fazer oito pontos baixos no branco. O rosa eu deixo aqui paradinho, só vou levar o cinza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu vou fazer a troca de cor para o cinza. E vou fazer aqui nove pontos baixos no cinza. Vou fazer um pontinho para subir, vou virar o meu trabalho aqui e vou fazer aqui oito pontos baixos no cinza. Então, eu vou fazer aqui oito pontos baixos no cinza. Aqui, eu vou trocar a minha cor para o branco. E vou fazer oito pontos baixos no branco. Então, eu vou fazer oito pontos baixos no cinza. Agora, aqui eu vou fazer a troca de cor para o rosa. E vou fazer oito pontos baixos no rosa. Fiz oito pontos baixos rosa. Agora, eu vou trocar a cor aqui para o branco. Vou fazer oito pontos baixos no branco. Vou fazer a troca de cor agora para o cinza, fazendo oito pontos baixos. Vou fazer um ponto aqui para virar o meu trabalho. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer nove pontos baixos no cinza. Vou pegar o branco, trocar para o branco e fazer aqui seis pontos baixos no branco. Vou trocar a cor aqui para o rosa. Vou trocar a minha cor aqui para o rosa. Fiz dez pontos baixos no rosa. Agora, eu vou passar para o rosa. Vou fazer aqui seis pontos baixos no branco. Deixa eu puxar no fio aqui. Fiz aqui seis pontos baixos no branco. Vou trocar para o rosa. Vou trocar para o cinza. E vou fazer aqui nove pontos baixos no cinza. fazer um pontinho para virar. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer dez pontos baixos no cinza. E aqui, eu vou precisar agora do rosa. E aqui, eu vou precisar agora do rosa. Vou puxar aqui, vou puxar ele para trás aqui, ó. Vou precisar fazer aqui um ponto baixo no rosa. Um ponto baixo no cinza. Um ponto baixo no cinza. rosa. Eu vou levar aqui o cinza e o branco junto. Então, vou fazer aqui doze pontos baixos no rosa. Um ponto baixo no cinza. 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 Vou dar uma puxadinha aqui para esconder os fios que eu estou levando. Aí, agora aqui, eu vou fazer no branco. vou trocar para o branco e vou fazer aqui no branco três pontos baixos. Um ponto baixo no cinza. Fiz três pontos no branco, vou trocar para o rosa novamente. Vou puxar o rosa para cá. E vou fazer um ponto rosa. Vou trocar de cor novamente e vou pegar o cinza aqui. Vou fazer no cinza dez pontos baixos. Um ponto baixo no cinza. Vou fazer um ponto e vou virar aqui o meu trabalho. Virei o meu trabalho aqui. Vou fazer dez pontos baixos no cinza. Vou virar aqui, ó. Vou cortar o branco porque eu não vou mais utilizar o branco. Já posso esconder ele também. Eu vou cortar o branco. Aí, aqui, agora, eu vou fazer a troca de cor para o rosa. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no cinza. E vou fazer aqui no rosa 20 pontos baixos. E vou fazer aqui no rosa 20 pontos baixos. E vou fazer aqui no rosa 20 pontos baixos. Então, fiz 20 pontos baixos no rosa. Agora, eu vou fazer aqui no cinza 10 pontos baixos. E vou fazer aqui no rosa 20 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos de cinza, 20 pontos baixos do rosa e 10 pontos baixos do cinza. Eu vou repetir igual eu fiz esse lado aqui, eu vou fazer esse outro lado. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 11 pontos baixos na cor cinza. Vou fazer a troca de cor para o rosa. E vou fazer aqui no rosa 18 pontos baixos. Fiz 18 pontos baixos no rosa. Fiz 18 pontos baixos no rosa, vou fazer a troca de cor. E vou fazer 11 pontos baixos no cinza. Faço um pontinho pra subir, viro o meu trabalho. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 12 pontos baixos. Fiz 18 pontos baixos no rosa. 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 Vou fazer a minha troca de cor. E vou fazer aqui 16 pontos baixos no rosa. Vou fazer a troca de cor aqui pro cinza. E vou fazer aqui 12 pontos baixos. Faço um pontinho pra subir. E nessa próxima carreira eu faço 13 pontos baixos no cinza. Troco para o rosa. Vou fazer do rosa aqui 14 pontos baixos. Troco para a cor cinza e faço aqui 13 pontos baixos. Faço um ponto pra subir. E viro aqui meu trabalho. E faço 14 pontos baixos no cinza. Troco a minha cor aqui para o rosa. Faço 12 pontos baixos no rosa. E aí Vamos lá. Troco a minha cor para o cinza e vou fazer 14 pontos baixos aqui no cinza. Faço um ponto, viro o meu trabalho aqui e vou fazer nessa próxima carreira 15 pontos baixos no cinza. 15 pontos baixos na cor cinza. E vou fazer 15 pontos baixos no cinza. Vou fazer a minha troca de cor aqui para o rosa e vou fazer 10 pontos baixos no rosa. Vou fazer a troca de cor para o cinza. E vou fazer aqui 15 pontos baixos de cinza, na cor cinza. E vou fazer 15 pontos baixos no rosa e vou fazer 15 pontos baixos no rosa. Então, agora que eu finalizei, eu vou tirar o fio rosa e já vou esconder ele aqui. Não vou mais utilizar o rosa. Então, eu vou esconder esse fiozinho rosa aqui. E aí E agora, aqui, eu vou subir seis carreiras. De cinza. E agora, aqui, eu subi seis carreiras de cinza. Na cor cinza, de seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer ao redor aqui, pontos baixos, até chegar aqui em cima. Eu vou começar aqui, vou descer aqui com ponto baixo. Lembrando que aqui, ó, quando eu chego aqui, ó, nas quinas, ó, em cada cantinho aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. E aí, eu subo e finalizo aqui em cima. Ó, então, ó, aqui, eu vou fazer mais um pontinho aqui. E vou fazer ponto baixo até chegar lá embaixo na outra parte. Então, eu cheguei aqui no final do ponto, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos baixos aqui. No mesmo pontinho. Vou aproveitar, vou esconder esse fio aqui. Então, eu vou fazer aqui ponto baixo. Quando chegar aqui no cantinho, eu faço dois pontos baixos. Pra poder fazer certinho aqui e aqui, no quadradinho. Então, venho aqui, subo, faço ponto baixo, chego aqui no final, eu finalizo a minha carreira, tá? Ó, cheguei no finalzinho aqui, vou fazer mais um pontinho e vou subir. Normalmente, fazendo um ponto baixo em cada pontinho. Ó, cheguei no final aqui, vou finalizar com um ponto baixíssimo e mais um pontinho. Vou cortar esse fio. Aí, depois, eu escondo esse fio aqui atrás. Então, ó, nossa flâmula está quase pronta. Falta pouco agora. Agora, falta a gente colocar os olhos e a orelhinha e fazer os detalhes que precisa aqui. Agora, então, eu vou ensinar vocês a fazer a orelhinha e colocar a orelhinha aqui na flâmula. Então, eu vou fazer aqui com o cinza. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. Vou vir aqui nessa segunda correntinha aqui e vou colocar três pontos baixos aqui. Ó, um, dois e três. Vou fazer um pontinho pra virar, vira o meu trabalho. Nesse primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Aí, venho nesse primeiro, faço um ponto. E nesse último pontinho aqui, faço mais um aumento. Eu vou ficar com cinco pontos aqui. Faço um pontinho, viro o meu trabalho. Fiquei com cinco pontos aqui. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço um pontinho pra subir. E agora, aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Aí, eu vou vir aqui e fazer um, dois, três. E nesse último pontinho aqui, eu vou fazer mais um aumento. Fiquei com sete pontos baixos aqui. Vou fazer um pontinho pra subir e vou fazer ponto sobre ponto. Sete pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Três e sete. E vou finalizar aqui. Ó, então, aqui eu já fiz um. Então, vocês vão fazer dois no cinza. E deixa o outro à espera. Porque agora, com o rosa, aí vocês vão ter que fazer um de cada vez pra juntar na orelha. Deixa eu dobrar esse cinza aqui, pra não atrapalhar. Deixa eu enrolar, né? Dobrar não, não. Deixa eu enrolar ele aqui. E agora, eu vou pegar o rosa. Vou fazer a mesma coisa com o rosa. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pular aqui a primeira, vou vir na segunda aqui, e vou fazer três pontos baixos. Um, dois, e três. Vou fazer um pontinho, vou virar o meu trabalho aqui, e vou vir nessa primeira aqui e fazer um aumento. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. E nesse último pontinho aqui, eu vou fazer mais um aumento. Fiquei com cinco pontos aqui. Vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer ponto sobre ponto. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto, faço um aumento. Agora, faço aqui um, dois, três. E nesse último ponto aqui, faço um aumento. Vou ficar com sete pontos aqui. Faço uma correntinha pra subir, viro o meu trabalho aqui, faço ponto sobre ponto. Sete pontos baixos. Agora, aqui, eu teria que finalizar se fosse no cinza. Eu vou segurar aqui, vou deixar em espera. Vou pegar esse outro cinza aqui, e vou ver qual que é o lado direito e o lado avesso. Então, eu vou virar aqui, direito, avesso com avesso, ó. Aqui é o lado direito, aqui é o lado direito. Então, eu vou fazer avesso com avesso. Então, agora, aqui, eu vou vir no cinza aqui, ó. E vou puxar esse fiozinho pra cá. E vou fazer um ponto aqui. Só que eu tenho que começar com o rosa, não com o cinza. O cinza eu só usei pra puxar meu fio, ó. Então, eu vou vir aqui nesse próximo pontinho aqui, vou juntar com o outro aqui, e vou fazer um ponto. Agora, eu vou subir aqui, até chegar aqui em cima, juntar com a outra ponta aqui, ó. Eu vou ter que juntar as duas pontas. Vou entrar novamente aqui, e vou entrar lá no outro pontinho aqui, ó. Agora, eu vou trabalhando... Subindo aqui, pra formar a orelhinha aqui em cima, ó. Eu tenho que juntar essas duas partes. Então, agora, eu vou subindo aqui, pra trabalhar, ó. Sempre pegando o pontinho de um lado, e o pontinho, o ponto do outro lado. Aí, quando eu chego aqui em cima, ó, nesse pontinho aqui, e nesse outro pontinho aqui, eu vou pegar aqui um, vou pegar lá no outro, e aqui, eu vou fazer três pontos baixos nessa ponta. Deixa eu pegar certinho aqui. Ó, vou fazer um, dois, e três. Agora, eu vou descer até na outra pontinha aqui, juntando os dois pontos. Esses pedacinhos aqui, eu coloco pra dentro, depois eu corto no final. Ó, cheguei aqui no final, ó, eu vou pegar um pontinho... De cada... De cada orelhinha que eu fiz, e vou fazer mais um ponto no mesmo ponto. Agora, eu vou fazendo aqui, ó, escondendo esse fio cinza junto. Ó, vou aproveitar e vou cortar esse que eu coloquei pra dentro aqui. Vou cortar um pedacinho desse cinza e vou colocar pra dentro aqui, ó, pra não aparecer. Deixa eu abrir aqui, vou colocar ele pra dentro aqui, ó. Aqui, cheguei no final, vou fazer mais um pontinho aqui. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo aqui no ladinho, ó. E vou mais um pontinho pra segurar. Vou deixar um fio grande aqui, pra que eu consiga fazer a costura. E ele vai ficar assim, ó. Dou uma ajeitadinha, ó, fica assim. Por isso que a gente tem que começar a fazer com o rosa, pra poder dar esse efeito aqui, ó, na orelhinha. Então, agora, pra costurar. Deixa eu pôr aqui. Então, pra fazer a costura, ó, a gente vai medir da seguinte forma, ó. Eu vou ter que, a orelhinha, ela vai ter que finalizar aqui em cima, ó. E vai ter que vir aqui. Então, eu tenho que acompanhar como eu preguei uma, eu tenho que pregar a outra. Então, como eu já coloquei as minhas aqui, eu tenho que seguir a mesma linha. Então, eu vou começar a minha por aqui. E ela tem que dar certinha lá em cima. Ó, então, agora aqui, eu vou costurando, ó. Vou pegando um pontinho aqui. Vou seguindo a linha, ó. Pego o outro aqui, ó, e vou trabalhando. Subindo aqui, pra poder, é, colocar certinho a orelhinha. Então, eu vou seguindo pelo rosa aqui, ó. E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. Vou encaixando certinho. Ó, e o último pontinho eu vou pegar aqui em cima. E vou pegar o pontinho aqui. E vou colocar pra dentro. E vou esconder esse fio aqui atrás. Ó, então, aqui ficou assim. Aí, vocês vão fazer a outra e vão colocar da mesma forma. Agora, a gente vai fazer o outro. Então, aqui, ó. Então, aqui, agora, a gente vai fazer o olho. Eu vou mostrar dois tipos, assim, que dá pra fazer, porque vai ficar legal. Então, aqui, ó, eu vou começar, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Nessa terceira linha, eu vou pular esse primeiro, vou vir aqui no segundo. De trás pra frente. Vou deixar um fio grande aqui, porque senão, na hora que eu começar a puxar, ele vai vir junto. Aí, eu vou pular essa linha e vou vir nessa outra linha aqui. Vou contar aqui, ó. Nessa mesma direção, ó. Então, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou entrar aqui no sexto e vou olhar aqui, ó. Vou um, dois, na mesma direção desse aqui, ó, que eu estou, ó. Vou contar um, dois, três. E vou entrar nesse terceiro buraquinho aqui, de lá pra cá. A minha linha tem que estar aqui nessa posição, porque eu vou ter que passar o fio por dentro da minha linha. Ó, vou dar uma puxadinha. E vou entrar nesse mesmo buraquinho aqui, aonde eu entrei. Ó, então, esse é um formato que é esse que eu fiz aqui. Então, agora, aqui, a gente esconde esse fio. Agora, eu vou fazer do outro lado. Então, ó, vou fazer da mesma forma. Vou contar um, dois, três. Vou pular um, um, dois. Vou pular, quer dizer, vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Vou vir nesse aqui, vou vir nesse outro aqui. Um, dois. Na mesma posição que eu fiz aquele. Deixa eu deixar um fiozinho aqui. Agora, eu vou contar aqui, ó. Um, dois. Ó, um, dois. Vou vir na mesma posição que está aqui. E vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou olhar aqui, vou contar um, dois, três. Vou vir aqui nesse aqui. Mas, antes da gente fazer isso, quero mostrar uma outra forma que dá pra vocês fazerem o olhinho. Ó, então, eu vou contar. Vou vir na mesma posição, ó. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês podem fazer exatamente isso, ó. Só esticar o olhinho aqui também vai ficar legal, tá? Ó, ou vocês podem fazer só assim, ou assim também vai ficar bonitinho da mesma forma, ó. Também fica legal, tá? Aí, vai ficar a critério de cada um. Vou vir na mesma posição, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou contar três pontinhos e vou fechar aqui. E aí, vai ficar bonitinho. Eu vou esconder esse fio aqui. Ó, então, tá pronto. Olhinha, orelhinha. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai colocar essa partezinha aqui, que é o téssio, tá? Então, aí, o téssio vai ficar, cada um vai escolher se vai querer colocar dois ou três ou um. Não sei como que vocês vão querer colocar o téssio, tá? Eu vou ensinar aqui como que eu coloquei o téssio. Então, aqui, nesse aqui, eu vou colocar três téssio. Vou fazer todos rosinha. Vou fazer, não. Vou fazer dois rosas e um cinza, pra ficar mais bonitinho. Então, agora aqui, a gente vai fazer o téssio. Vou contar aqui, mais ou menos, umas 25 voltas, tá? Deixa eu colocar meu novelo no chão aqui, pra que eu consiga trabalhar. Vocês vão dar aqui umas 25 a 30 voltas, mais ou menos. Se quiser ele um pouquinho mais cheio, aí, é... Coloca mais voltinhas, tá? Então, aqui, ó, fiz um. Vou colocar dois rosinhas. Então, eu vou fazer mais um. Agora, eu vou cortar, vou fazer um no cinza. Deixa eu pôr no chão. Deixa eu pôr no chão. Deixa eu pôr no chão. Pra quem quer saber a medida dessa madeirinha aqui, ó, pra, de repente, cortar um papelão. Ó, ela tem 15 por 9. Se alguém quiser cortar um papelão. Eu já tenho, eu mandei fazer essa madeirinha, mandei cortar em MDF pra mim. Tá, ó, vou pegar primeiro aqui o cinza. Vou achar o meio aqui. E vou amarrar. Vou fazer um nozinho aqui. Esse aqui vai ser o que eu vou amarrar aqui. Então, eu vou deixar ele pra cima. O meu aqui, ó, eu fiz coloridinho, ó. Fiz alternando as cores que tem no... Na raposinha. Aí, fica a critério de cada um como quer fazer. Aqui, eu vou fazer tudo da mesma cor. Ó. Então, agora, eu vou pegar aqui. Ó. Vou... Por esse fiozinho pra cima aqui, ó. E vou dobrar, fazer isso aqui, ó. Vou fazer um arco ali embaixo. Vão vir aqui em cima. E vou amarrar, fazer uma amarração aqui em cima. Jogar esse aqui pra cima, ó. E vou amarrando aqui, ó. Dando algumas voltinhas à quantidade que vocês querem. Ó, agora, eu vou vir aqui aonde eu coloquei essa argolinha, ó. Eu vou pegar esse aqui que eu tava enrolando e vou pôr por dentro aqui, ó. Vou pegar esse fiozinho que eu deixei em cima e vou puxar aqui. Só pra esconder esse nozinho aqui, ó. Que eu fiz. Que ele acabou fazendo um nozinho aqui, ó. Deixa eu dar uma apertadinha aqui no nozinho. Vou cortar essa pontinha aqui. E vou cortar essa outra pontinha aqui. Então, ó, tá pronto. Depois, eu corto todos do mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esses dois, tá? Vou fazer da mesma forma. Deixa eu cortar aqui. Vou achar o meio. Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, ó, vou subir esse aqui, ó. Pra quem não aprendeu, faz um arquinho aqui. Segura aqui, ó. E vou enrolando ao redor aqui do meu tétil pra fazer aquele detalhezinho ali de amarrar. Fez a quantidade que queria, ó. Localizo onde tá o meu... Ó, onde tá a minha argolinha. Venho aqui, ó. E coloco dentro esse fiozinho aqui que eu fiz. Eu coloco dentro aqui desse... Dessa argolinha. Venho aqui, ó, e puxo. Ó, argolinha... O fiozinho fica dentro da argola. Vou puxar. Ele faz um nozinho lá dentro. E eu venho aqui e corto... Esse pedacinho aqui que ficou. E venho e corto o outro pedacinho aqui. Faço isso com o outro também. Mesma coisa. Tá pronto. Agora eu corto, vou deixar eles... Todos do mesmo tamanho. Tá pronto. Ó, deixei todos eles do mesmo tamanho. Então, agora aqui, a gente vai colocar o teste, tá? Eu vou colocar um rosa desse lado aqui, vou pegar um, ó, uma alcinha, pegar bem no cantinho aqui, vou pegar, ó, um fiozinho, passo aqui e amarro. Ó, fiz ao contrário, tem que ser de baixo pra cima. Ó, faço um nozinho aqui. Ó, esse, essa parte aqui que sobrou, eu vou pegar e vou puxar ele pra dentro aqui, ó. Vou entrar por dentro aqui e vou puxar esses fios. Vou puxar um de cada vez pra ficar mais fácil. Puxo um, opa. Acabou desfiando o fio, deixa eu puxar ele junto aqui. Agora, eu venho e puxo o outro. Outro fiozinho. Outro fiozinho. Aí, ajeito certinho. Eu venho aqui, ó, venho, que sobrou aqui de pedacinho, eu corto. Agora, eu vou vim do outro lado. Fazer a mesma coisa. Vou puxar o fiozinho pra dentro. Puxar o outro também. Aí, o outro aqui, a gente vai ver onde tá o meio, certo? E vai colocar. E vai colocar. E vai colocar. E vai colocar. E vai kasih. Assim. Assim. Agora aqui, vocês acham que acabou? Ainda não acabou. Agora, a gente vai fazer o contorno do narizinho. Ó. Tá? Então, eu vou pegar o preto. Então, eu vou pegar o preto. Vou pôr aqui a minha linha na agulha. E vou vir aqui aonde começou o preto, ó. E vou começar a contornar o narizinho. Vou deixar um fiozinho aqui, ó. Depois, eu escondo ele. Ó. Agora, eu vou vir na outra pontinha aqui e vou contornando o narizinho aqui, ó. Vou passando algumas vezes, até a quantidade que vocês verem que tampou aqui. Aí, vocês passam pro lado de cima. Passei três. Aí, agora, eu vou subir aqui pro outro lado, aqui de cima. O próximo ponto. Cobriu. Agora, eu vou vir no outro pontinho aqui. E lá no outro. E assim, eu vou fazendo até chegar lá em cima, na parte do preto. E aí, eu vou fazer até chegar lá em cima. E aí, eu vou fazer até chegar lá em cima. E aí, eu vou fazer até chegar lá em cima. E aí, aqui, eu desço aqui, venho aqui do outro lado. E venho do outro lado aqui, ó, e ponho aqui em cima também. Ó, na outra pontinha. E agora, eu escondo esse fio aqui pra dentro. Ó, ficando assim, então, o narizinho. Então, agora aqui, a gente vai colocar no bastão de madeira. O bastão de madeira, eu já deixei a medida certinho pra vocês, eu compro ele grande e depois eu corto. Então, agora, a gente vai colocar a flâmula aqui no bastão. Eu vou fazer com o fio cinza. Vou cortar um pedaço grande aqui, porque eu vou enrolar ela aqui no fio. Então, prefiro deixar um pedaço grande. Vou cortar aqui. Vou pôr aqui a minha linha na agulha. Ó, e vou vir bem na pontinha aqui, ó. Bem no cantinho. Vou pegar os dois pontinhos aqui. Vou fazer um nozinho aqui. Então, ó, fiz o nozinho aqui. Vou pegar aqui o bastão de madeira. Giro aqui, seguro. Venho no segundo pontinho aqui, ó, e ponho a agulha. E vou puxar aqui. O primeiro aqui é difícil, depois, aí já fica bem certinho. Só até entrar o primeiro. Ó, fiz o primeiro aqui. Vou girar novamente aqui, ó. E vou vir aqui, ó, no segundo pontinho. Ó, vou apertar aqui, vou girar aqui. E vou vir no segundo aqui, ó. E trago pra frente. Vai fazer nozinho por causa que o fio tá bem comprido, tá? Aí, a tendência é fazer nó mesmo. Ó, então, desfiz o nozinho ali. E trago pra frente. E sempre dou uma puxadinha, ó. Aí, de novo, giro pra lá. Venho aqui por trás, ó. E vou pegando no próximo pontinho aqui, ó. Sempre vou dando uma puxadinha. Que a tendência é ele ficar frouxinho. Aí, de novo, vou jogando pra trás aqui. Dou uma seguradinha, ó. E venho no próximo ponto. Giro novamente. Venho no próximo aqui. Giro. E assim, eu vou fazendo até o final que acabar os pontinhos. Giro. Então, aqui, eu finalizei. Fui até o final. E escondi o fio aqui. Cheguei no final, fiz o nozinho. E escondi o fio aqui. Agora, aqui, eu vou colocar a entretela. Pra mostrar pra vocês como que vai ficar com a entretela. Eu deixo pra colocar depois, porque como ela vai ocupar esses espaços aqui, aí fica muito difícil pra mim colocar o tessel e colocar o bastão aqui de madeira. Então, eu acho mais fácil colocar ela depois que eu já fiz todo o processo de termínio aqui da flama. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. A entretela que eu tô usando aqui, ela é termocolante. E essa aqui é de tecido, tá? Tem algumas outras que não é tecido. Essa aqui é tecido. Ó, então, aqui, essa parte brilhosa é a parte que tem a cola que vai aqui pro fundo, ó. Que eu vou colocar aqui e vou aquecer com o ferro. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. É, eu tirei a mesma medida aqui do, do, da flâmula, tá? Vou colocar certinho aqui. Vou colocar pontinha por pontinha. Vou dar uma esticadinha aqui, ó, pra ela dar certo. A entretela aqui. Deixa eu passar aqui já na pontinha, pra ela colar a pontinha aqui. Que conforme agora eu venho com o ferro, ela vai colando, tá? Vou esticar aí essa pontinha. Ela é um pouquinho chata, porque o... Na verdade, aqui o... A lã, né? A linha, ela... Ela tem que tá bem esticadinha no tamanho certinho. Então, deixa eu ver aqui. Que depois que colou, colou. Vem aqui, deixa eu ajeitar as pontinhas primeiro. Aí, depois eu venho com os meios. Deixa eu ajeitar essa ponta aqui. Eu vou ajeitando e segurando, tá? Vou dar uma olhadinha de frente aqui, ó. Vou dar uma esticadinha. Pra ficar certinho. Se sobrou, daí depois um pouquinho, a gente corta esse pedaço que deu a sobra aqui. O importante é que fique retinho aqui no... Então, agora, eu vou passando aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês não se preocuparem com... É... Em passar muito pra dentro os fios, porque a entretela ia acabar esquentando aqui. Como ela tem cola, ela vai acabar grudando aqui. E é assim, ó, gente. Depois que cola, cola. Então, tem que ir bem certinho aqui. Porque a hora que ela colar, ela vai colar. Não tem como tirar. Eu vou cortar esse pedacinho aqui, ó. Que sobrou. Tá. Aí, aqui, pra quem não quer deixar só... Na... Na entretela aqui, você pode vir aqui e colocar um tecido aqui em cima. Também vai ficar bem bonito colocar um tecido. Ou, se você quiser deixar só na entretela, eu vou dar uma dica aqui. O que você pode fazer é vir aqui, ó, com uma fita. E vai passando aqui, só pra não aparecer essa parte aqui, ó, da entretela. Ó, onde aqui deu a diferençazinha. Aí, você pega e passa, coloca uma fita aqui por trás, ó. Ela vai ficar bem bonita. Passa uma fita com cola. E vai ficar bem bonitinho. Ó, ela fica bem firme, tá? Fica bem firme com a entretela. Então, eu vou dar mais uma dica aqui pra vocês. Aí, se vocês quiserem aqui, ó, colocar em florzinha, colocar alguma coisa, enfeitezinho, fica a critério de cada um. Então, assim, eu ensinei como fazer, aí, os detalhes a mais fica a critério de vocês, tá? Então, tá aí essa flâmula. Aí, aqui, ó, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Aqui, nessa aqui, eu coloquei essa parte aqui, ó, que eu fiz de tricotinho. Se alguém quiser fazer de tricotinho, ela ficou aqui com... Eu tirei uma medida de 57 centímetros, ficou aqui, de tricotinho. Pra quem não tem tricotinho, pode fazer com um cordão mesmo de corrente aqui, que dê 57 centímetros também. Ou o tamanho que vocês quiserem pra ficar legal o tamanho que vocês querem, tá? Então, aí, tá, acabei a flâmula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. E tá aí, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!